Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal pessoal nesse vídeo. Bom, olha só o que nós temos aqui. Nós temos o nosso PC Gamer com Ryzen 5600G e quem tá mais um pouco preocupado com FPS já tá pensando cadê a placa de vídeo aqui desse computador e esse aqui é o negócio. Quero mostrar pra vocês aí aproveitando o clima de Major aí lá de Antwerp. A gente tá acompanhando as transmissões aí do Gal Gal, assistindo nossos times brasileiros. Agora tá inclusive passando o jogo da Fúria agora. Tô gravando esse vídeo enquanto está passando. Quero gravar rapidinho pra poder acompanhar o restante desse jogo aqui. Mas pra você que sonha em jogar o seu CSzinho, mas tá preocupado com orçamento, a coisa não está tão fácil. Pra ninguém, a verdade é essa. Quanto de FPS você vai ter num computador com as peças bem selecionadas, visando o custo-benefício, mas ao mesmo tempo pegando peças de qualidade pra que no futuro você consiga fazer upgrades sem dificuldades. Mas, sem fazer nenhum upgrade, só usando essa nossa base aqui, vocês vão ver o desempenho bruto que vocês vão ter no CSGO, tá? E não é só a nossa base. O que é a base? Seria o nosso cooler, as memórias que eu selecionei pra vocês, a placa-mãe, o processador, uma fonte adequada, certo? É mais também ali a nossa parte de montagem e otimização. Então pra você que tá chegando agora aqui no canal, ainda não conhece o que a gente fez com esse computador, dá uma clicadinha aqui no card que você vai acessar então a playlist desse Ryzen 5600G, mostrando ali a montagem completa desse PC, o que nós fizemos depois da montagem, tutorial de overclock pra extrair o máximo de desempenho possível de graça. E pra você que já acompanha o nosso canal, tem uma novidade aí. Esse teste vai ser feito com essas memórias de 3600, rodando a 3200 MHz, mas são as XPGD60G, turma. Não adianta comprar outra memória e não ter o mesmo desempenho. Já recebi mensagens, pessoal dizendo, ah, comprei... eu não vou falar nome, tá? Marca de memória. Comprei memória X e não tá bom e etc. Se comprar exatamente o que eu passar e fazer ali os tutoriais de overclock e tudo mais, você vai ter esse desempenho aqui. É impossível não ter. Tá bom? Links pra compra dessas peças desse PC Gamer vão estar na descrição. Comprando pelos links da descrição, você ajuda diretamente o meu trabalho no canal aqui a continuar também. Então vamos lá, turma. Eu vou mostrar de pertinho aqui pra vocês esses componentes, as configurações. A gente vai dar um tapinha rápido aqui em servidores de retake, de mata-mata, usando aqui o anti-cheater da G6 e servidores da G6, que é o que eu imagino que vocês acabam focando aí no competitivo pra melhorar o seu nível. Visto de pertinho aqui agora, nosso cooler Gamax 400. Tem vídeo dele recente aqui no canal, abaixou 25 graus desse processador em comparação ao cooler box que não é eficiente. Nossas memórias XPGD60G, essas são de 3600, mas eu liguei o XMP2, que é 3200, que é o mais acessível pra todo mundo. Nossa placa mãe é uma B450 Aorus M aqui na tela pra vocês. Coloquei uma plaquinha aqui de Wi-Fi, se alguém quiser, pede aí nos comentários que eu recomendo uma boa pra vocês aí com Wi-Fi 6 e a coisa toda, tá? Enfim, temos o nosso cabinete, uma fonte de 550 watts. Eu vou deixar todas essas recomendações aí na descrição pra vocês. E por trás desse cooler tá o nosso 5600G bem configurado, bem otimizado. E a gente vai ver então o FPS que vai ficar agora no CSGO. Vamos entender aqui o conceito do FPS, turma. Principalmente essa questão aí, por exemplo, de servidores de retake. Lembrando o quê? Resolução de jogo. Tô em 1280x720, vou testar depois 4x3. Eu gostaria de testar 1280x960, mas enfim. O FPS nessas resoluções menores 4x3 é muito parecido com 1280x720 e 1366x768. Muito acima disso, ou seja, a 600x900 ou a Full HD, o FPS dá uma caidinha bem... Você nota bem ali que dá uma diferença bem bruta, tá? Ó, qualidade de tudo. Muito baixo ou baixo e desligado, deixe sempre renderização multinucleário ativado. Não precisa mais ficar colocando comandinho na inicialização do jogo. Antigamente mudava, hoje em dia já no mais, tá? Bom, servidores aqui da comunidade, nós vamos procurar aqui retakes em GC. Deixa eu ver se eu coloquei favoritos. Exatamente, coloquei umas coisas aqui no favoritos. Deixa eu ver, tá tudo cheio. Vamos ter que pesquisar outro aí que não esteja cheio. Não está vazio, ok? Barra 9 players aqui. Vamos filtrar por nome. Vamos colocar aqui, ó, retake só rifle. Ó, 7 barra 9 na mirage. Qual que é a questão de um servidor de retake, tá? Questão dos quantitários da GC abertos. O FPS que a gente vai ter aqui é basicamente o FPS que nós vamos ter aí no competitivo. E falando em FPS, no CSGO existe uma particularidade até interessante. O CSGO, se você tem monitor de 144 Hz ou 165, é importante para que você tenha a gameplay mais lisa possível, que nunca caia de 200. Caiu de 200, a sensibilidade já começa a dar uma mexida. E nesse momento nós estamos aqui a 380, 200, 380, deu um pico ali de 400. Vou até evitar morrer, vou tentar jogar mais tempo para poder mostrar para vocês a FPS. Então, sem placa de vídeo, PC bem configurado, memória de 3200. O segredinho está na combinação de componentes, mas também nos tutoriais de overclock que nós fizemos. Não tem afterburner na tela porque junto com o anti-cheater da GC, simplesmente não funciona. Posso dar um tapa rápido aí para vocês depois, sem o anti-cheater da GC, como se fôssemos jogar servidores da Valve, para que vocês possam ver também pelo afterburner, a questão do clock e tudo mais, tá? Clock de processador, questão da memória. Então, é importante dizer isso aí. Afterburner só não... ele está aberto, só não está aparecendo na tela porque realmente não quer funcionar com o anti-cheater da GC aí não, tá? Bom, e já aproveita para colocar nos comentários o que vocês estão achando desse desempenho e compartilhar com o seu amigo que quer montar um PC Gamer aí, querendo jogar o CSGO com FPS em bão, sem placa de vídeo. É só seguir aí todo o conteúdo que a gente já produziu e tudo mais que você vai conseguir ter esse mesmo desempenho, tá? Bom, eu vou jogar mais esse roundzinho aqui de retake, já vou pular para o mata-mata. Vamos ver se aparece alguém aqui. Apareceu na hora que eu tirei, né? É o famoso Lady Smurf, a Lady Smurf. Ah, e abri a mira, o cara me pegou. FPS está uma delícia, não tem nem o que falar, tá? É claro que se o mapa fosse um pouquinho mais pesado, uma inferno, a gente ia ter uma FPS um pouquinho menor. Mas lembrando, turma, essa resolução, 1280x720, é a mesma coisa que um 366768. E as 4x3, 1280x1, para baixo, é o mesmo FPS também, tá? Só Full HD que você perde um pouquinho mais o 600x900 também. Então, muita gente joga esse jogo numa resolução menor do que o Full HD, né? Mas enfim, nem parece, não dá nem para acreditar no FPS tão alto assim, sem placa de vídeo, né? Aí rodei. Bom, eu vou procurar agora um servidor de mata-mata e qual que é a questão com o servidor de mata-mata? Muita gente usa para aquecer a mira, mas esse não é o único detalhe. O detalhe é que quanto mais players no servidor, menor o seu FPS fica, tá? Gamers Club, mirage, 14 pessoas aqui. Mata-mata, acho que é todos os modos que a gente vai acompanhar por aqui, então, tá? Servidores aí sempre da GC, TIC128, anti-cheater aberto. Anti-cheater, ele consome bastante recursos, ele fica o tempo inteiro gravando a sua tela. Isso aqui era só pistola. Ó, milhares de pessoas aqui e mesmo assim nosso FPS ainda está o quê? Uma delicinha, não está? Então, é isso que eu queria que vocês vissem, tá? Esse desempenho sem placa de FPS, é mentira que isso aqui está acontecendo. Eu vejo nessa série que a gente está fazendo, muitas pessoas, às vezes, tem uma placa de vídeo que é melhor que a placa gráfica integrada, do 5600, 5700, do jeito e tudo mais. Só que não consegue ter um FPS bom. E isso são muitos detalhes, tá, turma? É a otimização, é o jeito que você formatou o seu Windows, é a combinação de memória que você coloca, a frequência, isso tudo faz muita diferença. Esses dias eu recebi um e-mail de um rapaz, olha, Tito, comprei tudo o que você disse. Ele disse assim, comprei tudo o que você disse. Mas, a minha memória é um pente de 16 da T-Force, eu acho que era isso. Aí eu falei, meu amigo, infelizmente você não comprou tudo o que eu disse. Não, eu não falei isso, não quis ser grosseiro de forma alguma. Eu disse o seguinte, você está no single channel, cara. E o que é single channel, turma? É quando você só tem uma memória, você está comunicando ele na metade da velocidade que você poderia estar comunicando ele com o processador, com a placa de vídeo integrada ao processador. Porque assim, essa placa de vídeo, ela está dentro do processador. E o que acontece? A placa de vídeo precisa de memória de vídeo. E da onde ela vai pegar emprestado? Da sua memória RAM. E se você está fazendo acesso à sua memória RAM em single channel, porque você só tem uma memória, esse acesso é em 64 bits. É muito mais lento do que o normal, sabe? Dual channel, eu sei que é, pela lógica seria, ah, 128 é o dobro. Não é bem isso, não. Às vezes acaba sendo mais do que o dobro de desempenho. Eu tenho um vídeo antigo aqui no canal e lembra de colocar no card, eu não sei em que minuto a gente está agora. Eu testo para vocês verem, por exemplo, um de 16, cavalão, eu testo dois pentes de 4 giga e testo dois x8. Diferença, assim, de frequência, sabe? Então, se eu não me engano, eu testei um de 16, 3,600 contra dois x4, 2,666. E o 2 x4 espancou um de 16, né? Mesmo ali a 3,600. Então, é importante lembrar isso aí do dual channel. Se vocês compram exatamente o que eu passei, não tem como não ter esse desempenho. Tem que seguir os tutoriais de overclock, de otimização e tudo mais, tá? Seguindo a risca, você vai ter esse desempenho aqui sem crise, tá bom, turma? Então, para a gente fechar, eu vou sair aqui do jogo, eu vou fechar, ó, aqui na nossa captura deu Sino Out of Range. Eu vou arrumar aqui a resolução, eu vou fechar o T-Shitter da AGC e eu vou abrir para que vocês possam ver o jogo pela própria Valve. Então, vocês vão conseguir observar o Afterburner agora. Eu voltei totalmente aqui para mim, demora um pouquinho para ver agora se abriu. E também mostrar, é claro, a situação que a gente está aqui, que eu tinha comentado com vocês, 5600G, otimizado, a memória de 3200, ó, memória, 1600x2, 3200MHz. Placa-mãe de 450HM, nosso processador 5600G e gráfico aqui, ó, Radeon Graphics, tá? Placa gráfica integrada ao processador, mas isso tudo ele vai estar aqui também agora pelo Afterburner. Ele, inclusive, está gigante porque eu peguei e coloquei aqui, ó, vou ter resolução, eu vou voltar 12800x720, para a placa de captura funcionar direitinho. Ela já vai entrar para vocês aí na tela, vou entrar aqui no mata-mata padrão da Valve, ele que vai reclamar aqui que eu não estou, né, porque eu tive que colocar aquele comando permitir software de terceiros para poder rodar Afterburner aqui dentro do CSGO. E aqui a gente tem as informações, né, tem clock de CPU, memória que a gente está usando, a placa gráfica integrada, para que vocês possam acompanhar tudo aí nos detalhes. Enquanto o cheater da GC aberto não consegui fazer funcionar, talvez testando um pouquinho mais, mas realmente o Afterburner não quis pegar. Eu vou dar um execzinho na minha SFG, que nada mais é do que o Vial Model Fog e FPS Max 0, tá? Para a gente ficar sem limite de FPS aí. Bom, entrando aqui na Dust, vai ter bastante gente também, muito provavelmente, ó, não, FPS vai ficar muito alto porque só tem bot, só tem 10 players aqui, tá? Então, seria basicamente isso daí. Vocês podem acompanhar o clock e tudo mais. FPS aí gigante agora na tela com Afterburner, mesma resolução de antes. Nossa, isso aqui... Ah, tá. O cara estava com 75 de vir, eu achei que o PK tinha pego, falei, rapaz, isso é impossível. Então, é basicamente isso, turma. Vocês podem acompanhar também pelo Frame Time, é uma linha quase sempre contínua, às vezes tem pequenos spikes, mas é a variação que está acontecendo aí no jogo. Só que a gameplay, de um modo geral, está sempre lisa, então, está bem gostosinho aí, realmente, tá? Não tem crise, não tem problema. O variação, né, o VAR fica sempre baixo. Isso que a gente está jogando também no Wi-Fi, deu um pico de dois, alguma coisa ali, né? Mesmo no Wi-Fi, o ideia é sempre jogar no cabo, tá? Hoje em dia tem solução de Wi-Fi muito boa, mas só se você não tiver combo. Se tiver combo jogar no cabo, é o melhor cenário aí que você pode estar procurando, tá bom? Bom, isso aqui não mostrou bem a realidade, né? Tem poucos players aqui, mas seria isso aqui, um FPS de um MM. Vai jogar brincando por patente aí, na patente da Valve, e esse FPS que você vai ter na Dust 2. Em resumo, seria isso daí. Turma, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, põe aqui embaixo o que vocês acharam nos comentários sobre o desempenho desse cavalinho aqui, sem placa de vídeo, já dá pra começar, né? Dá pra você se especializar. Um detalhe importante que eu quero mostrar pra vocês aí, tá? É, bom, eu vou cancelar aqui a captura, certo? Vamos fechar esse arquivo aqui. E essa placa-mã IB450 Horus M, turma, o que que acontece? Isso eu vou mostrar de pertinho pra gente fechar o vídeo. Deixa eu ver se o cabo seria esse aqui. Deixa eu ver se o cabo seria esse. Esse aqui seria o cabo do monitor. Ela funciona no HDMI, se o monitor também tiver, é claro, 144, 165. Funciona tudo sem problema. Esse monitor específico, ele tem a porta adequada pra gente fazer isso daí. Deixa eu ver se eu liguei certo aqui, né? Deixa eu ver esse cabo aqui. Ah, ele está fora, eu tinha desligado o cabo errado. Funciona 144, funciona 165, funciona 240, então você não precisa se preocupar pelo fato de você não ter uma placa de vídeo, se isso não vai funcionar. De repente você fala, ah, quero montar esse computador, só que e aí, né, meu? Eu não tenho placa de vídeo, meu monitor vai funcionar? Olha, ó, configurações de exibição, eu vou até colocar aqui em 175%, pra que vocês possam ver. Olha só, 240 Hz, 144, 120. Então funciona tudo, tá? Cabo HDMI 2.0, a placa-mãe já tem o 2.0, só precisa o monitor também ter esse HDMI. A grande maioria dos monitores hoje em dia vem com o HDMI. Lembrando que isso funciona tanto em HDMI quanto em DisplayPort. Se você puder usar DisplayPort, é até melhorzinho aí também, tá? Agora sim, tem um PCzinho míssil aí, com bom preço, pra que você comece a jogar o seu CSGO na toda santa paz. E comece a dar muita bala, porque o seu FPS vai estar alto, mesmo sem placa de vídeo. A gente se vê numa próxima, um grande abraço e até mais.